O ano de 2019, o primeiro ano de mandato de Bolsonaro, ele foi um ano muito tenso entre a relação de Bolsonaro com o Congresso. Bolsonaro quis fazer uma ruptura total com a forma de presidir o Brasil, de negociar principalmente com o Congresso. Na cabeça de Bolsonaro, negociação significa corrupção, e não sabemos que não é nada disso. Mas quando Bolsonaro olha para os antigos presidentes que fizeram o chamado presidencialismo de coalizão, que aquele presidencialismo que você chega, negocia com o Congresso, eles não terminaram bem. Ele olha para Fernando Henrique Cardoso e vê que Fernando Henrique Cardoso politicamente foi destruído, nunca mais conseguiu se candidatar a nada porque possivelmente não iria vencer. Ele olha para Dilma e também para Collor e ambos sofreram impeachment. Ele olha para Lula e também para Temer, Lula foi preso e Temer também acabou sendo preso, depois foi solto, então Lula também está solto. Então ele olha para o passado e vê que isso pode não dar certo. Então ele não negocia com o Congresso. Ele faz uma outra política de corresponsabilidade, podemos chamar assim. Se esse projeto é bom para o país, não há necessidade de negociarmos com o Congresso, negociação de emendas, dentre outras coisas, porque o Congresso deve fazer aquilo que é bom para o país. Em alguns pontos, como por exemplo a reforma da Previdência, a reforma tributária, projetos neoliberais, o Congresso vem junto com o Bolsonaro, ele endossa a votação de Bolsonaro, isso porque o próprio Congresso quer esse tipo de reforma. Rodrigo Maia já disse, com o governo ou sem o governo, nós iremos tocar as reformas que são necessárias. Entenda-se reformas neoliberais. E para a população também, para principalmente os eleitores de Bolsonaro, isso é bom, porque eles acham que Bolsonaro não está compactuando com velhas práticas políticas. Que Bolsonaro foi eleito justamente para bater de frente com o sistema. Bolsonaro foi eleito justamente para não se vender, não se corromper. O problema é que toda essa situação criou um clima bastante hostil. E 2020 vai ser ainda mais hostil para Bolsonaro. Isso porque os congressistas, eles estão muito, mas muito insatisfeitos com a forma de Bolsonaro negociar com eles. Porque Bolsonaro, apesar de falar que não negocia, ele negociou, prometeu algumas coisas e não cumpriu. Essa é uma reportagem aqui do painel da Folha de São Paulo, painel de hoje, dia 28 de dezembro. Insatisfeitos com o governo, parlamentares dizem que Bolsonaro encontrará congresso ainda mais hostil em 2020. Após o 2009 tenso, o governo se prepara para entrar em 2020 com o parlamento ainda mais hostil. Congressistas dizem que, por ora, o novo ano chega sob a decepção da falta de recursos que haviam sido prometidos para irrigar suas bases e irritações de grupos específicos, com pautas que lhe são caras. Porque uma das coisas que Bolsonaro prometeu e não foi cumprido foram a liberação de emendas, a liberação de repasses para a votação da reforma da Previdência. O governo disse que ele liberaria recursos após a votação da reforma da Previdência. Os congressistas votaram o projeto e Bolsonaro não liberou. Havia possibilidade, começou a ser ventilado lá para outubro, novembro, a possibilidade de um boicote por parte dos congressistas aos projetos de Bolsonaro. Até o Médicos pelo Brasil estava ameaçado de sair e aí o projeto iria caducar, caso Bolsonaro não liberasse as emendas que foram prometidas. Isso porque os congressistas se sentiram traídos, se sentiram enganados. Depois o Médicos pelo Brasil acabou saindo. Nos últimos dias, Bolsonaro conseguiu desagradar aliados lavajatistas ao não vetar a criação do juiz de garantias. E os congressistas que possuem emissoras de rádio e TV depois que a Folha mostrou que o governo quer endurecer as regras para renovar concessões. Nós temos a ala lavajatista do Congresso, que é a ala do Podemos, que é a ala do Álvaro Dias, que são aqueles congressistas que idolatram o Sérgio Moro, que fazem orações para o Sérgio Moro, veneram o Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. Essa é uma ala que defende muito o Sérgio Moro e a criação do juiz de garantias, que é aquele juiz que vai acompanhar os processos, ele não vai julgar. Ele vai acompanhar para ver se aquele outro juiz que está conduzindo o caso não está cometendo nenhum tipo de abuso. Ou seja, nós estamos querendo evitar esse novo projeto, visa evitar que novos Sérgio Moro, Sérgio Moro, acabem surgindo. Porque Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, cometeu abusos com relação à operação Lava Jato. Mas para Caixa 2 está tudo liberado, ele até perdoa se você pedir desculpa. Mas para outros crimes de corrupção, não. Só Caixa 2 está liberado. Então ele acabou causando bastante... Bolsonaro acabou causando muita indisposição. Líderes de centro dizem que se o governo empenhar todas as emendas prometidas até a terça, no caso de 31, seria possível distensionar a relação. Parlamentares de centro do Senado e da Câmara vão cobrar do Planalto em 2020 ações na área social. Por isso, críticos dizem que a retomada na economia não se traduz em redução da desigualdade, que os mais pobres continuam preteridos. Além do 13º para o Bolsa Família, argumentam que não houve medidas fortes para essa parcela da população. Então perceba que há uma tensão entre o Bolsonaro e os congressistas. Isso é ruim para o nosso país. Mas para os eleitores de Bolsonaro, para Bolsonaro eleitoralmente, isso pode ser muito bom. Por quê? Porque para aqueles 30% de eleitores que apoiam o Bolsonaro, significa que o Bolsonaro não está se vendendo para a corrupção. Então isso é importante para aquela ala de eleitores de bolsonaristas que mantém hoje aqueles 30% de aprovação. Então por isso que, apesar que para o país é ruim, eleitoralmente para Bolsonaro isso é muito bom. E o objetivo de Bolsonaro é vencer em 2022. Isso ficou muito claro ao longo desse ano de 2019. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.